Salve galera, beleza? Aqui é o Speed, e de cara, se você ainda não é inscrito no canal e quer o de paraquedas, já se inscreve e ativa o sininho. Se você já conhece, deixa aquele like alite maroto, se a galera estiver gostando desse tipo de vídeo, eu faço mais, tá bom? Hoje, na verdade, é um tutorial de como fazer as infinitas com o cabal, no canto, no meio de tela, as infinitas possíveis com o cabal, fechou? Bom, muita gente pediu, por isso que eu estou trazendo, bora lá? Tutorial com o cabal tem vários aqui no canal, tá? De como jogar, de como fazer isso, fazer aquilo, mas essa infinita aqui não tem ainda, né? E, bom, primeiramente, né, você tem que saber o combo, né? Essa pode começar assim, pode começar assim, pode começar assim, enfim, se você escolhe o jeito, você começa, né? Vamos supor que a gente pegou um spin e vai começar, né, com o combo básico dele, né? Mesmo que não pegue infinita, você vai conseguir pelo menos 50%, ó lá, eu errei, deu 48%, cara Ó lá, ó, 40 e 50 agora, vamos aumentar Vai aumentando E assim vai indo, galera, não é um infinita difícil, não pega sempre, tá? Mas imagina, você está jogando com o outro cara, né? Aqui, ó Infinita, velho, imitei E pegou esse aqui, já era, velho, já era, não tem chororô, demorou? Então, como é que faz? Prestem muito atenção Primeiramente, o combo, vamos supor que você já sabe o combo, né? Dois chutes fracos, segura pra baixo e fica dando um soco forte, ó Dois chutes fracos, segura pra baixo e fica dando um soco forte Ou só soco forte Beleza, você fez isso daqui, você vai pular na diagonal, certo? Pular na diagonal e solta a bola, ó, vamos lá Só que vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Qual que é o pulo do gato dessa parte aqui, né? Qual pulo do gato? Correr nesse tempinho aqui Mas não tem corrida, speed Nesse tempinho não, mas, ó Chutei, a corrida volta um pouquinho Eu estou correndo, ó, bem rápido Ó Viu, eu estou correndo bem rápido, dando um toque na defesa Nossa, speed, está muito difícil, eu não estou conseguindo entender nada, véi Calma, calma, tudo é possível, ó Tudo é possível Primeiro, tenta isso aqui, ó Combo rent Você vai ter que fazer o seguinte Chutou, já solta a bola Chutou, já solta a bola Tem que ser nesse tempo aqui, ó A bola cai bem rápido, ó Pulou rent, ó Como é que eu pulo rent? Você vai apertar na diagonal pra frente Baixa o frente E o chute Chute fraco, chute alto, tanto faz Isso não muda dano, não muda em nada Né? Ó, esse é o chute rent Um jeito de treinar é esse aqui, ó Ó, você tem que estar acertando ele do chão Tá vendo, ó Ó, errei Pode treinar dessa forma Se não, pode ir direto pra porrado Né, ó Pegou, já solta Porque você vai cair no chão Já pulando rent de novo, cara Né, ó Porque eu não tô usando corrida Depois a gente vai pro segundo passo Que é a corrida Quando você estiver acertando dois Assim, ó Ou três Mano, três Aí você vai pra corrida, ó Chutou, caiu no chão Corre e vai, ó Corre e vai Reparem que na corrida Dá pra ouvir Dando o grito, né De correr E assim vai indo Vocês vão treinando dessa forma Ó lá, ó Mano, você sei que esses percento É muita coisa, cara Se vocês repararem Eu não uso isso nas minhas outras Eu acho muito apelativo Ó lá, infinita de novo, velho E... Que personagens pega? Speed Praticamente todos Mas o que você vai sentir mais facilidade São os ninjas E os ninjas Sub-zero Sem máscara Jax Tá Acho que os robôs também Os robôs também Os cybers E é basicamente isso, né Jogou pra cima Pulou rent Vai pulando rent Caiu no chão Dá a corridinha de leve Já solta a corrida E já vai pra cima O lugar tem a corridinha Pra você fazer várias vezes Mas se você quiser fazer 50% Sem correr Você faz, ó Opa, peraí Eu dei a corridinha de leve Mas, ó 50%, cara Não precisa me matar Ó 44% Sem correr Você tá achando difícil? Se pegar 3 dá mais que 50% Ah, mas tá muito longe o speed Então tenta fazer o seguinte, ó Anda E vai Vai do jeito que você achar mais fácil Beleza Bom, é basicamente isso Essa infinita Tem gente que faz assim, ó Espera cair pra poder ir Dá também Só que assim você não vai conseguir fazer infinita O máximo que você vai conseguir fazer É... Umas 3, 4 bolas Você não vai conseguir fazer 6, 7 Que é a infinita, né Assim é mais fácil pra você fazer É... Pra você fazer poucas, né Só que aqui você é obrigado a correr Você é obrigado a correr Vou até tentar fazer sem correr Mas é difícil É bem mais difícil Ó lá Ó lá, não pega Aqui é mais difícil você fazer sem correr Eu tenho que aproximar O tanto que eu corro pra poder aproximar Tem esse aqui também Enfim A variação é essa Do canto não tem segredo Pra esquerda, pra direita Funciona do mesmo jeito Beleza Vamos pra segunda parte do tutorial Essa parte, galera Só pega em robô E infelizmente Em qualquer cyber do jogo Tá Que é este infinito aqui, cara Às vezes ela é infinita E às vezes tem defesa Depende muito do jeito que você faz Fechou? Fez o combo Jogou pra cima Continua com o combo De preferência com soco forte, tá Mas como é que é esse combo? Speed, soco forte Chute forte Chute fraco Soco forte E soco forte Mais 3 vezes Então você vai girar Y, X, A Y, Y, Y Segurando pra baixo Y, X, A Y, Y, Y Ó Y, X, A Y, Y, Y Não usa B Beleza? Tô falando conforme Quem joga no videogame do Super Nintendo Tá? Controle Super Nintendo Vamos lá Tem o do chute também Mas é difícil Encaixar o chute Qual que é o segredo aqui? Quando o robô estiver caindo Você aperta Pula junto Já segura pra cima Pula junto Já segura pra cima Se estiver caindo Errei Mas 77% Vamos lá Já segura pra cima Não espera ele pular não Já segura Não espera o robô ir pro chão não É aqui Morreu Infinita Tá vendo? O segredo é esse Já segura Fez Você pode fazer só assim também Mas arranca pouco Já segura pra cima Caiu Vai Caiu Vai Já segura pra cima Já tô segurando Quando caiu eu aperto Já segura pra baixo Pra ele combar Mas você vê Assim não chega a matar Assim Girando Girando os botões Igual eu falei Arranca mais Só que é mais difícil É basicamente isso Não tem muito segredo Mas Pode não ter muito segredo Mas muita gente não conhece E agora irá conhecer Galera Vou pedir a gentileza de todos Compartilha pra dar uma força Infelizmente o Vida Trilor Deu só mil visualizações Já o do Scorpio Deu quase 2.500 Então vamos dar uma força Compartilha nos grupos A gente tá quase batendo 50 mil inscritos Faltam pouco Que é a minha meta Aqui pro canal Esse ano é 50 mil inscritos Se a gente tiver sorte A gente chega a 100k Se o milagre acontecer Então compartilha aí Com seus amigos Nas redes sociais Tá Eu já vou deixar um bônus aqui Essa infinita aqui Galera Que é Essa daqui Eu ainda vou parar Pra fazer ela um dia Porque eu preciso treinar Ela é bem difícil de fazer Tem que estar treinando No videogame Eu consigo fazer ela Sem problema Mas no PC Eita Gagueja o speed No PC tem um delay monstro Então eu não consigo fazer Não consigo fazer Só se estiver muito quente Se eu treinar um pouquinho Daqui a pouco Eu vou acertar duas Olha lá Já melhorou Vou começar a acertar três E assim vai indo O importante galera É vocês treinarem Olha já foi duas Daqui a pouco Começa a acertar três E assim vai indo Eu tenho que treinar Olha lá Já foi duas de novo Daqui a pouco é três Daqui a pouco é quatro Depois eu vou ensinar ela Com mais tempo Beleza O bônus é o seguinte Muita gente fala Que isso aqui é combo Deixa eu ver Olha Não é Tem defesa A partir do momento Que o robô encosta no chão E você dá um Qualquer Esse combo é bonito Também Mas tem defesa Se o cara não soltar A defesa Ele toma Mas se ele segurar Ele leva Então O bônus era basicamente esse Não tentem pegar Com spin Depois que o cara Encosta no chão Não adianta Beleza Isso aqui não tem defesa Pode até ser Que tenha Em algumas partes Mas é difícil Esse combo só funciona Nos robôs Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Esse combo Que só pega nos robôs Compartilha Para dar aquela moral Não sei se você conhece Grupo de Whatsapp Tem amigo que gosta Manda Vamos viralizar os vídeos Aqui do canal Espero que esse vídeo Bata duas mil visualizações E logo logo Eu vou trazer O vídeo de curiosidades Cinco curiosidades Do Mortal Kombat Que você não sabia Você sabia que Quando você abaixa Assim E dá um chute Com o Liu Kang Aparece uma seta na tela Então Coisas desse tipo Coisas meio loucas Galera É nóis Não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Ajuda nóis E tamo junto E é nóis E até mais